O semi-biocentro multidisciplinar para a investigação biológica da Unicamp foi criado na década de 80, um período em que a universidade, a Unicamp, estava correndo risco de não poder fazer as mesmas pesquisas na área médica que eram feitas em outros países. Por quê? Porque o modelo animal que nós tínhamos disponíveis para fazer a experimentação eram muito diferentes e não permitia que se fizesse a mesma pesquisa que se fazia na Europa, Ásia, Estados Unidos, que ela fosse feita no Brasil e na Unicamp. Então o semi-biocentro foi criado com o apoio da FAPESP, CNPq, da FINEP e principalmente com o apoio da Administração Superior da Universidade de Campinas, já com uma visão de futuro, de promover a produção de modelos animais com as mesmas características sanitárias, genéticas e de forma de criação, ou seja, o que a gente chama de ambiente, que eram animais disponibilizados com essas mesmas características nesse país. E esses modelos animais são, digamos, os desafios que os pesquisadores têm para tentar curá-los e uma vez conseguindo tratá-los, poderíamos fazer essa analogia para a população humana. A Unicamp é uma das instituições que mais tem contribuído com a ciência nacional, com a ciência brasileira, na pesquisa biomédica, ou seja, a pesquisa biomédica da Unicamp tem respeito internacional, visibilidade, etc., em grande parte porque trabalha com esses modelos. O semi-biocentro é responsável, em parte, pela produção e fornecimento desses modelos para pesquisadores. E também desenvolve pesquisas em colaboração com grupos da própria universidade, da Unicamp, com grupos de outras universidades e até na forma de prestação de serviços ou na forma de atendimento a demandas específicas do Ministério da Saúde que chegam ao CEMIB para se fazer determinados testes, determinados ensaios. Legenda Adriana Zanotto